Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca Nem de alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Já fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco O seu amor O seu amor Não é a prova É que eu perdi